e olá pessoas sejam bem-vindas ao meu canal muito só estilo do cara a bileira roupas nos aguentar hoje nós vamos ver uma palhaçada aqui porque o que eu quero fazer e pronto foda-se aí minha mãe saiu dali da cozinha eu tô sentindo falta de um pote de biscoito vamos lá ver o que que ela tá fazendo é que o pote tava aqui ó é maravilhoso E aí o e aí e aí vai botar onde bota no youtube que que é isso ali no canto ali tu não aguenta comer o biscoito depois que termina de cortar os legumes não é isso aqui mostra mostra que gosta de comer o tamanho da barrigona pode ligar vou passar qual qual que eu posso me avisar qual que eu posso ah não qual que eu posso tchau o negócio aí mãe falei vai coloca lá pra você ver você não pode fazer isso não o que eu não posso fazer fala por favor marco ilha porque vai se eu faço qualquer coisa com você você acha ruim o que você faz isso mas o que é que eu não deveria nem ter vindo pra cá hoje vai ficar safadei também você queria ficar na rua você queria ficar na rua deu ruim como é que é mãe que você falou e agora pelo amor deus vai procurar um preto vai me deixa em paz me deixa em paz se você filma olha aqui olha aqui olha aqui olha os minutinhos ó meu deus olha os minutinhos contando aqui ó olha os minutinhos contando vou fazer filmar deixa eu cortar o chuchu olha essa faca na sua mão olha essa faca olha essa faca senão eu vou botar aqui no vídeo aqui tentativa de me afastinar me deixa em paz por favor tentativa de me deixa em paz tentativa de eu não quero que você me filme foi tentativa de vai procurar emprego é e é o amor de menino você tem que ter minha permissão tentativa de ai meu pescoço tentativa de fi oh oh vocês sacaram só essa interpretação digna de receber um oscara ao vivo mãe tenta matar filho ao vivo é um zerro ela me solta tentou me abortar quando era bebê e até hoje e até hoje até hoje tá tentando me abortar olha aqui. Não. Se você faltar isso aí, você vai ver só. Putz, estou lascado. O negócio já está ficando feio aqui, já está rolando agressão física. Então, adeus. Marco William, deixa eu falar uma coisa séria com você. Fala, fala um negócio sério. Para, para. O que foi? Não filma não, seu idiota. Fala, fala, fala. Não é para gravar nada. Tá bom. Marco William, eu estou cansada. Eu apaguei, eu apaguei. Eu estou cansada, mentira sua. Da hora que eu chegar no parê, eu vim com peso, moço. Minha coluna está doendo, olha o que você faz comigo. Você está filmando, eu vou ver. Olha, é tu que está entrando na frente. É tu que está entrando na frente. Eu estou me gravando aqui, tu está entrando na frente da gravação. Filma para você mesmo. Eu estou te vendo. Tchau. Apaga esses vídeos. Se você postar esses vídeos sem autorização, eu vou te ferrar. Você vai ver. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Quando uma mulher fala que vai te ferrar, você já sabe que você está na bosta. Marco William, vai para o meu emprego. Marco William, me deixe em paz. Pelo amor de Deus, Marco William. Tá bom, tchau. Ah, vai passar o que fazer, moço. Estou pedindo para tu me ajudar. Assina aí e assina o canal, curte o vídeo, deixe o seu comentário. Caralho William, se você postar isso aí, você vai ver só. Se quiser me xingar no comentário aí, pode xingar, porque eu já estou acostumado com minha mãe me xingando. Se você postar isso aí, você vai ver. Tchau. Olha aqui para nós.